E aí galera do youtube beleza hoje eu vim aqui na aula 3 finalmente espero que você tenha chegado aqui até nesse ponto alto do vídeo meus parabéns você chegou até aqui meus parabéns também você que está tentando aprender bom galera se você caiu nesse vídeo aqui sem querer e é melhor vocês começar do começo que eu comecei um vídeo né é que eu tô fazendo uma série autoescola e eu não vou estar falando desde o começo porque senão vai acabar confundindo você que entrou no meio do vídeo vou estar deixando o link da descrição da playlist que eu vou estar criando aqui que vai ver se o nome forza orison 3 autoescola ou então de como aprender e etc bom nesse vídeo agora vou estar ensinando a vocês a usar é para tá desligando o controle de tração e outra tração vou estar lendo aqui para vocês o sistema de controle de tração tenta evitar que as rodas é percam tração cortando a potência quando detecta uma roda girando em falso então não vai acontecer nada disso porque nós vai estar desligando entendeu galera então quando vai tá assim o seu carro tá voando a roda vai tá rodando continua rodando ainda entendeu galera e é isso aí é que a controle de tração é não nós não vamos estar usando e também vai tá aumentando o que ele estava 65 agora vai tá 75 vai tá ajudando e curte comento compartilhe ativa o Sininho quem ainda não acabou vai ter mais vídeos ainda para vocês de autoescola ensinando para vocês a ser um piloto bom e espero que vocês estão gostando dessa série espero que também vocês estejam aprendendo e também espero que todos os vídeos está sendo bem explicado bom e vamos lá galera estou aqui com meu carro guerreiro que desde o começo está aqui comigo bom galera e não é tão difícil tá se o mais difícil por enquanto foi aprender a usar a marcha manual com embreagem tá pode ficar tranquilo que esse vídeo não vai ser tão difícil aqui é só mais controlar o carro mas talvez já na próxima vai ser um pouquinho difícil talvez na próxima vai ser um pouquinho difícil mas galera nesse vídeo aqui vai ser tranquilo e vai ser mamão com açúcar vai ser ótimo bom galera e é o seguinte não vou tá falando muito sobre a embreagem eu tô falando no eu tava falando no vídeo anterior vou tá deixando o link aqui na descrição é confere lá que tem muitas dicas tem muitos truques de você aprender e vamos lá galera começa bem simples como já tinha ensinado a usar embreagem opa tudo bom bom dia então galera aquele carinha lá nos atrapalhou aí então como eu já tinha ensinado nos outros vídeos é já ensinei a vocês a usar a embreagem já espero que vocês já sabem o tempo certo de mudar de marcha para que vocês já sabem é o número qual o número ali do velocímetro deve usar para vocês mudar de marcha e é isso aí galera serve para qualquer carro como já vem falando todos os vídeos e vamos lá espero que vocês gostem não é tão difícil só que o freio é reduz muito frio frio não funciona muito bem diferente de quando a estabilidade está desligada acho que a estabilidade espero que seja então de tração galera perdão então é quando o controle de tração está ativado o freio melhora fica mais melhor o freio e também ó só mais fumaça assim quando você vira faz a herança as coisas mais fumaça quando o controle de tração está desligado bom galera e vamos lá para o vídeo logo chega de enrolação vou tá aqui ensinando para vocês não é muito difícil agora é um bicho de meia cabeça espero que no final do vídeo seja um bicho de nenhuma cabeça e vamos lá galera como sempre vai tá acelerando tranquilo embreagem 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 trocou e apertou embreagem trocou e apertou embreagem trocou por enquanto não mudou nada galera mas só que o freio vocês vão tá vendo aí agora ó vou começar a frear ó olha onde eu vou parar galera é diferente do outro vídeo acho que vocês podem estar tendo a comparação dos vídeos anteriores que tava desativado a tração então galera aí é isso aí galera espero que não foi um bicho de meia cabeça espero que é o bicho agora tem cabeça que seja bem fácil para vocês espero espero ter ajudado espero que seja explicado espero que vocês entendam espero que vocês tenham gostado e aqui é aquele truquinho lá de mudar a marcha e juntamente apertar embreagem que vai estar aqui os vídeos na descrição de como usar corretamente as marchas contra a marcha manual e contra a marcha com embreagem vale a pena você conferir aqui embaixo e muito obrigado por vocês estão fortalecendo o nosso canal espero que você esteja gostando do canal pede sugestões para estar ajudando você e a outras pessoas agradeço muito pela sua visualização espero que vocês tenham gostado como eu já falava desse vídeo é muito fácil e muito rápido como eu já falava não tem segredo nesse vídeo é só vocês andar e a tração não muda muito não muda muito mudou mais na parte do freio mudou mais na parte da freagem agora em controle essas coisas não mudou muito já talvez o próximo vídeo ative o sininho para vocês não perder eu vou deixar a surpresa para vocês para vocês verem como vai ser eu não vou estar falando para vocês porque senão a surpresa não vai estar valendo né galera galera é isso espero que vocês tenham gostado espero que foi explicativo espero que vocês estejam aprendendo algo aqui e se tiver aprendendo por favor comenta se não tiver aprendendo também comenta que nós pode estar melhorando posso estar respondendo você nos comentários que é preta de responder a todos e ajudar a todos bom galera é isso aí muito obrigado agradeço muito pela sua visualização agradeço muito pelo seu tempo importável no canal curte comenta compartilhe se inscreve ative o sininho para você não perder nenhum lançamento de vídeo nenhuma novidade do nosso canal pessoal espero que você esteja gostando espero que tenha ajudado muito vocês não foi tão difícil como aprender embreagem espero que não foi difícil para vocês para bom para mim não foi aprender a a dirigir sem atração para mim foi até fácil para mim é mais difícil mesmo foi usar a embreagem embreagem é um pouquinho chatinho de aprender galera então galera é isso aí muito obrigado agradeço muito a vocês por estar vendo esse vídeo espero que tenha ajudado a todos vocês espero que vocês tenham entendido e também espero por ter explicado tudo direitinho agradeço muito pela sua visualização serve para todos os carros como eu venho falando a todos os vídeos e se você caiu nesse vídeo é eu te indico a você assistir do começo vou estar deixando o vídeo aqui porque senão vai ficar um meio bagunçado para você de você estar entendendo tudo no meio e vocês não vai acabar entendendo nada é isso aí galera espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado vocês espero que vocês estejam aprendendo muito obrigado até a próxima aula mais uma aula completa a autoescola 3 é bom é isso aí galera espero que vocês tenham gostado espero que valeu a pena vocês a ter assistido esse vídeo muito obrigado agradeço muito a sua vinda pelo canal seja bem-vindo volte sempre curte comenta compartilhe se inscreve e ative o sininho muito obrigado e até a próxima fui e aí